Olha a cocada, olha a cocada Olha a cocada Oi Sábio Por que não vai lá ir pra escola? Porque eu estou trabalhando pra sustentar minha família E por que você está trabalhando? Você é papai na escola Porque minha família trabalha por apertos financeiros Eu também isso, tenho que estudar Aí você é menor de idade, Sábio E se ele continuar trabalhando pra sustentar a família Eu acho que é por uma boa causa O que é que acontece com a pessoa Nós vamos ter que ir na casa da mãe dele Resolver isso porque ele tem que estudar Não ele vai arrepender a guarda dele Tá, mas é porque eu tenho que trabalhar pra sustentar minha família Então eu vou continuar a trabalhar Tchau amor Então eu tive uma ideia que está todos nós no Conselho Tutelar Falar com ele, com o Sábio Voltar a estudar Mas eu acho que isso é uma santidade gigante Ah, então eu vou falar com a diretora É, pronto Então eu vou falar com a diretora Ótimo Sim, eu vim falar da situação de um aluno que parou de estudar para trabalhar Ele é do oitavo ano e o nome dele é Sábio Eu achei muito errado Ele parou de estudar para trabalhar Bom, eu vou falar com o Sábio Eu tenho no contato dele A gente fala com ele que o Conselho Tutelar E a gente pode ver o que isso vai dar Pronto, eu vou ligar pra ele aqui E eu falo com a senhora, ok? Tá bom, então o que é a situação da vida? Pronto, a vida é a minha hora Vou ligar com o Sábio E eu acho da senhora amanhã Vou ligar com o Sábio também, viu? Obrigada Olá Olá Prazer, meu nome é Lidia Sou conselheira do Conselho Tutelar Prazer Prazer Lidia Mãe, a gente veio já fazer um assunto de uma aluna da escola Escolar 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 Assim Mas ele não vai entrar em sala? Não Bom, então vamos ver com esses problemas Você vai abrir a boca? Nossa, realmente a situação é... Tudo bom com vocês? Tudo Nome Dele? Sábio Sábio Bom, aqui no caso de Skinny Ele trabalha pra sustentar a família Mas ele tem que trabalhar pra sustentar a noite em casa Só ele É, também Você não faz nada dentro de casa em Sábio Por favor Nem nada Mas sim Mas no caso de vocês Ele é de menor e você já é de maior O certo era você arranjar um emprego Ou a sua mãe também arranjar um emprego e te ajudar a ele Não o ao contrário Porque quando ela é menor de idade O direito dele agora é estudar Quando ele for mal de idade Ele tem todo o direito de trabalhar No momento ele só estuda Mas o que é que eu faço? Falou que a gente volta na escola e a gente vai estar arranjando um emprego pra você É Você concorda com a proposta? Não Concordo Sábio Sábio Boa tarde Oi Pode sentar aí Boa tarde Oi 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 E aí, Sábio? Vamos lá Então, vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social Milhares de crianças deixam de ir à escola e ter seus direitos preservados E trabalham desde a menor idade, na lavoura, no campo, na fábrica ou em casa de famílias Em regime de exploração quase de escravidão Na última década, o governo brasileiro ratificou convenções internacionais sobre o assunto e o combate ao trabalho infantil Se tornou prioridade na agenda nacional Foram criados órgãos, alteradas as leis e implantados programas de geração de renda às famílias Jornada escola ampliada e bolsas para estudantes numa tentativa de dar melhores condições Para que essas crianças não tivessem que sair de casa tão cedo para ajudar no sustento da família O número de jovens trabalhando diminuiu de mais de 8 milhões em 1992 Para cerca de 5 milhões hoje Mas especialistas afirmam O momento de inércia ainda não foi vencido E se o trabalho infantil que está sendo feito for suspenso Agora vai ser como se nada tivesse acontecido Lugar de criança é na escola, é o futuro do mundo Segundo os dados, em décadas de 2015 Foram registrados um aumento de 8 mil crianças expostas para o trabalho infantil Isso é uma taxa muito preocupante para a sociedade Hoje temos que nos conscientizar para o trabalho infantil acabar O Brasil tem 2,6 milhões de crianças e adolescentes Entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil A maior parte delas encontra-se nas regiões nordestes, sudestes E sendo que proporcionalmente a região sul lidera a concentração desse público Então, vamos conversar um pouco das soluções que a gente pode dar para acabar com o trabalho infantil Eu acho que cada um pode fazer alguma coisa A gente sempre pode encontrar uma solução para acabar com o trabalho infantil Eu acho que eles deveriam ter mais campanhas favorecendo o estudo, a alfabetização da idade séria Eu acho que o trabalho infantil nunca é a última opção Eu acho que tem várias opções, mas é uma obrigada Sempre tem, sempre tem Nunca vai ser a única opção você colocar uma criança para trabalhar O trabalho infantil, a alfabetização da idade séria A gente pode afetar a vida dela, a gente pode afetar o psicológico dela E se afeta os estudos, ela não tem um futuro por causa disso Eu acho que é uma coisa que deve ser muito repensada E fazer com que as pessoas se conscientizem para que isso não aconteça E eu acho o seguinte, que a gente espera muito pelo governo Tá bom, o governo ele tem sim que fazer alguma coisa Mas o Brasil ele não é só o governo O Brasil ele é nós A gente tem que começar fazendo, a gente tem que fazer a diferença A gente tem que mudar, não só esperar pelos outros Nós temos que começar fazendo Se nós fizermos nossa parte tudo dará certo Então, todos nós podemos mudar o futuro de muitas crianças A gente tem que ajudar ela Sempre existe outra opção A gente pode salvar uma família denunciando o trabalho infantil Então, denunciem Diga não ao trabalho infantil Diz que sei e denuncie Vá ao conselho que eu tava mais próximo Denuncie Diz que sei Diga não ao trabalho infantil A gente tem que mudar o mundo A gente tem que mudar o mundo Tive uma... A gente tem que mudar de vida E devem mudar A gente tem que mudar de vida Ou você tem que mudar de vida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho